Bom dia, bom dia, dia 29 de abril, são 6 horas da manhã, dia começando, semana cheia que vem por aí e assim, já um costume que eu faço todo dia de manhã é aqui ó, tomar uns dois copão desse de água em jejum pra dar uma ativada no organismo, acho que muita gente já ouviu falar isso essa semana é uma semana dia 4, nós temos um evento bem grande, um evento, um casamento em Cacoal então vocês vão ver toda a organização, toda a nossa viagem, a nossa equipe que vai, a equipe que vai trabalhar lá com a gente todos esses bastidores, enfim, é uma semana que eu vou gravar pouco conteúdo pra internet, tirando o vlog mas muito conteúdo pra esse casamento, bom trabalho Bom dia, bom dia Bom dia, Pedro 25? Sim É isso Bom dia, Fabinho Bom dia Bom dia, Le Tudo beleza? Bom dia, Fabinho Bom dia Na função já, limpando aqui a máquina Bom dia, Ju Tudo bem? Tudo, graças a Deus Bom O meuzinho ainda tá vazio, bom dia, bom dia Tudo bem? Pessoal, ele não começou Bom dia, Mari Por regra, assim como a água de manhã cedo, salada de fruta também é clássico E assim, essa questão de me cuidar nesse sentido, é por uma questão de fortalecimento mesmo físico e também mental Devido às vezes o trabalho ser horas em pé, horas trabalhando como vai ser essa semana de evento, então tem que se cuidar também nessa parte Esse é o jeito que eu levo no dia a dia, trabalhar Uma das mordomilhas Uma das mordomilhas que eu tenho é essa aqui, ó Café com ou sem açúcar? Olha lá É montada Que sem Aqui é com o leite, tem café e filé Galera, só pra vocês entenderem, eu tô indo no depósito de louça que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês organizar uma louça do evento Mas passei aqui no sugestão, vou trazer isso aqui, ó Alho descascado, porque o descascador ele é lá na outra cozinha do Catalinense, que é uma cozinha maior E ele descasca em grande quantidade E trazer isso aqui, ó, massa caseira Que também é feito na cozinha lá do Catalinense, que é onde nós temos a nossa máquina de macarrão Pra fazer o macarrão caseiro e trazer aqui pro sugestão Então mesmo na correria de evento a gente tá dando suporte pra não faltar a matéria-prima na cozinha dos restaurantes também Bom dia, meninas Bom dia, Landeja, Lu, mãe Bom dia pra todos nós Bom trabalho e boa semana Até fiz um time-lapse pra vocês Deu desembalando Umas caixas de louça que chegou pro nosso buffet Pra causar ideias Louça linda, nova Que a gente vai agregar muito na apresentação Porque eu sempre falo, o chefe tem a ideia do decorativo e de tudo Mas querendo ou não a gente também tem que ter louça Tipo essa, ó De favo de mel Aqui ainda tem as caixas, ó Que eu nem desembalei ainda as prateleiras Mas tudo muito, muito, muito lindo Enfim, a louça que nós já tínhamos Mais o que chegou agora de novidade Provavelmente essa semana vocês vão me ver várias vezes no mercado Porque tem várias matéria-prima Que nós temos que comprar Que vai esquecendo Ou às vezes que não tem Que a gente pediu e não chegou E é isso Faz parte dessa rotina De uma semana de evento Galera Eu vou fazer hoje Eu vou mostrar o processo pra vocês Do Gravilax de tambaqui É muito clássico ter Gravilax de salmão Mas aqui na nossa cozinha A gente vai fazer o de tambaqui Que é o peixe mais comum na nossa terra Então aqui eu vou tirar Só o filé Só a carne com a pele Do tambaqui Que a gente vai utilizar Ele tá sem a espinha Sem nada Só os filé mesmo Então eu vou tá tirando aqui Pra descongelar Pra mais tarde eu mostrar esse processo pra vocês também Ó Tirar os filé aqui pra depois a gente fazer o processo de cura Galera agora aqui a Edi Tá fazendo pra gente o molho branco né Edi É pra que esse aqui que você tá fazendo Pra lasanha Pra lasanha A montagem das lasanhas dos restaurantes A Edi tá fazendo um capricho E não pode parar de mexer aqui nesse caso Uma pra não criar grumos e a outra pra não queimar né Edi Isso aí Que já aconteceu A questão do fogo alto O leite queima muito fácil O processo muito feito Obrigado Edi Valeu A Andressa galera agora tá fazendo uma massa caseira né Andressa Pra lasanha Rondelli Lasanha e Rondelli Uma máquina que nos ajuda Porque ela bate a massa E sai as placas ó Deixa eu mostrar aqui Andressa ó A placa certinho E a massa batendo aqui dentro ó Deixa eu mostrar aqui Tá quase acabando E ela ainda dá um monte Obrigado Andressa Bom trabalho Só pra vocês entenderem a loucura que é dentro das nossas cozinhas A Edi fazendo o molho branco ali pra montar as lasanhas A Andressa fazendo a massa E do lado aqui no anexo Ainda tá saindo a parte do salgado da conveniência E eu tô fazendo o pré-preparo pra evento Ou seja Pra três finalidades Pro restaurante Pra conveniência E pros eventos tá saindo da mesma cozinha E aqui o nosso amigo Hélito Tá fazendo aqui a massa de? Pão cílio Abrindo a massa de pão cílio ó Que vai pro nosso lanche de sanduíche natural Olha aí ué Obrigadão viu Hora do almoço também é uma hora boa Dá uma olhada no prato Que coisa linda De uma das casas Tem esse privilégio né Tá tudo na mão Galera eu acabei de abrir aqui A massa filo Olha que transparente que ela é Dá pra ver até a minha mão do lado Uma massa bem delicada Fininha Tem várias abertas aqui já Vou colocar aqui na forma E daí nós vamos pincelar a manteiga Igual essa daqui que eu tenho aqui do lado ó Pra poder assar E ela ficar mais crocante E mais saborosa Esse aqui é o nosso pão cílio A massa fila é o evento E o pão cílio galera Aqui ó Deixa eu pegar pra vocês Tudo é a equipe que tá fazendo tá Só tô mostrando pra vocês Olha como ele tá perfeito Olha como ele tá oco por dentro Esse é o pão cílio original Que a gente faz aqui Pra fazer o sanduíche natural Da conveniência do catarinense Que é 24 horas Reunião de novo projeto Que vem aí ó Na pausa da cozinha Nesse processo de agora Vou mostrar pra vocês O Gravilax de tambaqui Que eu falei pra vocês Que eu ia colocar descongelar Tirei a pele dele Que a pele nós vamos desidratar ela Pra fazer pururuca da pele E aqui eu tenho só a carne ó Que coisa linda E aqui eu vou colocar o sal de parrilha Bem caprichado mesmo ó E também vou colocar o açúcar cristal Pra equilibrar E aí vou deixar ele nessa forma furada Vou colocar mais quantidade ó A forma furada Pra que a gente deixe desidratar bem Vou imprensar bem E deixar de hoje pra amanhã na geladeira Pelo menos até amanhã à noite Pessoal começamos 6 da manhã 6 e meia já era 6 e 40 quando eu vim Agora é 5 e meia indo pra casa Depois tem que voltar aqui Ainda fazer uns ajustes Mas de cozinha por hoje deu Amanhã tem mais Hora que eu cheguei pra ir no pilates No horário Cadê você filha? Falando com a minha pequena Lindona do pai Hora de chegar aqui ó Na Reabilite fazer um pilates Vamos? Basicamente 9 e 10 da noite Quase terminando o expediente Mas eu vou mostrar pra vocês um detalhe importante Que eu tava fazendo aqui Do nosso evento De sábado Mas que eu preciso me organizar Que é isso aqui ó Vê se dá pra entender Aqui pessoal ó Eu tenho É a quantidade da louça de monoporção ó Todas O que é pra levar de louça ó Taça de espumante A quantidade E aqui é da mesa de entrada ó Mesa de entrada O que que é? O que é o decorativo? O que vai? Organização na risca Pra poder fazer esse evento Tudo escrito aqui pessoal ó Copa lombo com uva verde Na tábua redonda Baixa de bambu Entendeu? Sempre se cuidando com isso também Organização No caso Pela função São 9 e meia Pra quem saiu 6 Tá bom né galera? Boa noite